O grande encontro finalmente aconteceu. Pela primeira vez, John Jones e Alex Poitain se encontraram cara a cara, pessoalmente. Muita gente ficou de olho, fizeram comparações, tamanho, etc. Mas o principal de tudo é que eles conversaram bastante. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que aconteceu nesse encontro entre o John Jones e o Poitain e o que isso pode trazer para o futuro. Pessoal, esse final de semana foi bem especial para o UFC por causa do evento realizado na Esfera, mas eu acho que também foi especial para todo mundo que jogou na Stake. Porque só nesse último evento do UFC tiveram quatro promoções rolando lá na Stake. Cinco se você contar com aquela promoção que foi feita em parceria aqui com o canal, que talvez seja a melhor de todas. E qual é essa promoção? Criando sua conta na Stake com o código Figueira MMA, você tem direito a uma aposta segura. Jogando até R$50 na sua primeira aposta na Stake, se você perder, você recebe seu dinheiro de volta. Então é isso, pessoal. Cria lá sua conta na Stake usando o código Figueira MMA, ajuda aqui a moral do nosso canal e também aproveita para jogar na plataforma que é patrocinadora oficial do UFC. E pessoal, finalmente John Jones e Alex Poitain ficaram cara a cara. Finalmente, os dois campeões das duas categorias mais pesadas do UFC se encontraram pessoalmente no UFC 306, no UFC Note que rolou nesse último sábado. E é interessante, porque essa é a luta mais aguardada do momento. Todo mundo quer ver o embate entre John Jones e Poitain. E é por isso que esse encontro, por mais cordial que ele tenha sido, por mais que eles sequer tenham se provocado, na verdade, muito pelo contrário, mas só essa interação entre os dois já esquentou bastante a comunidade do MMA. E claro, obviamente as pessoas fizeram comparações, comparações de tamanho, a impressão que dá, inclusive, é que os dois são praticamente da mesma altura, embora o John Jones esteja mais pesado no momento. Mas deu pra ver que pela foto, pelos vídeos que os dois gravaram juntos, não houve nenhum tipo de atrito entre os campeões. A interação foi bem cordial, inclusive parecia até que eles se conheciam há mais tempo. E isso aconteceu, na verdade, porque o Poitain já estava entrando em contato com o John Jones por redes sociais, por mensagens. Então não foi exatamente um encontro surpresa. Provavelmente eles já tinham se falado e queriam se encontrar ali na esfera. E pessoal, infelizmente, eu devo dizer pra vocês, se vocês achavam que a gente ia ver John Jones contra Alex Poitain, eu tenho uma péssima notícia. Porque é o seguinte, John Jones, vaidoso do jeito que é, orgulhoso do jeito que é, ele não é de ficar de muito papo, muita conversa, com lutadores que ele considera como possíveis adversários. Você pode ver, o Tom Aspinel, depois do Steve Mjotit, é o mais provável adversário do John Jones. Você viu que quando os dois se encontraram, o tratamento do Jones pelo Aspinel não foi a mesma coisa. Não foi amigável, eles nem sequer quiseram se abraçar, não se cumprimentaram direito. Você já viu que o tratamento foi diferente. Não foi um tratamento tipo, meu colega. Foi um tratamento tipo, minha próxima vítima. Então imaginem, se se comunicar, se fazer um gesto amigável com um possível adversário, já está fora de cogitação, imagina chamar o cara pra treinar junto. Vocês imaginam o John Jones chamando o Sirio Gani, Daniel Cormier, Alexander Gustafson ou qualquer outro adversário pra treinar, sabendo que eles podem se enfrentar no futuro? Você imagina o John Jones convidando o Tom Aspinel pra treinar? Pois é, porque foi isso que ele fez com o Poiton. John Jones e Alex Poiton devem ir treinar juntos em breve. A expectativa, inclusive, é que o Poiton ajude o Jones na preparação da luta contra o Steve Mjotit. Eu vou deixar vocês agora com o Poiton em entrevista pro Fulsand MMA, onde ele comentou os detalhes desse encontro. Olha só. Pô, a gente estava sentado um do lado do outro ali, na primeira fila. A gente já vem conversando um tempo já, né? Falando de treino, falando de treinar junto. E agora eu acho que vai rolar. Você acha que talvez vocês vão estar treinando pra luta dele que está vindo aí com o Steve Mjotit, depois que você vai nascer a luta com o Khalil? É, acho que sim. Acho que sim, porque vai ser um tempo bom, né? A luta dele vai ser em novembro ainda, então eu tenho um tempo ali, saindo da minha luta, né? Sempre tem algumas coisinhas ali e tal, uma lesãozinha. A gente dá uma descansada e depois está treinando. Bom, e todo mundo fala de vocês possivelmente estar lutando um dia aí nessa super luta e tal. Como é que você se sentiu estar do lado do John Jones, apertar a mão dele, em termos de tamanho assim? Você acha que tem o tamanho do peso pesado? Eu acho que sim. Eu acho que na última luta, né, pra agora, dá pra ver que ele está um cara mais atlético, mais magro, ele está bem, né? Bom, é isso, a gente está com certeza de treino, muitas pessoas falam de super luta, igual eu estava falando aqui agora, mas eu acho que eu tenho que aproveitar a experiência desse cara, que é um cara aí que tem muita experiência. Muitas pessoas estão vendo, cogitando aí, pô, faz uma, duas lutas, nem no peso pesado ainda eu estou, então não sei se isso é possível, mas eu quero aproveitar, pelo menos, estar treinando com ele. Eu não sei se ele está trolando ou não, mas vamos falar, se você puder escolher, lutar com o Driggs duplessi é no médio, ou lutar com o John Jones do pesado, com quem seria? É, acho que pra mim, falando em uma luta mais fácil aí, com o Driggs duplessi, né, acho que o mais difícil é perder o peso, mas como eu falei, quando eu subi de categoria, eu falei, poxa, eu preciso de duas, três lutas aí, sem fazer esse corte de peso, que eu estava fazendo, e o meu corpo recuperar um pouco, eu consigo descer novamente, deixei isso claro, falei agora, falei depois da luta, voltei a falar de novo, novamente, esperando uma resposta, mas a gente vê que ele nunca dá uma resposta clara, que aí todo mundo sabe que ele está com medo. O Driggs duplessi, ele dá sempre uma resposta, tipo, brincando, entendeu? A gente está vendo que ele não quer, ele tem que chegar, entendeu? E falar assim, ei UFC, faz essa luta acontecer, o Alex quer, eu quero, então vamos fazer essa luta acontecer. se ele falar isso, fica fácil de trabalhar, mas a resposta que ele dá, a gente está vendo que ele está com medo, cuide cachorro. Então pessoal, na minha opinião, essa proximidade toda com o John Jones, deixa bem claro, que muito provavelmente, essa luta não vai acontecer, e que o John Jones, sequer considera o Poitain, como possível adversário. E não, não é que seja por medo, que ele é muito amigo do Poitain, e não quer enfrentá-lo, mas é por outro motivo, bem claro, bem óbvio. Nessa mesma noite, no UFC 306, confirmaram a próxima luta do John Jones, agora é oficial. John Jones e Steve Miltiti, no dia 16 de novembro, no UFC 309, no Madison Square Garden, em Nova York. Agora é oficial, confirmado pelo Dana White, e oficializado pelo UFC. E o Jones, que estava presente na arena, quando tocaram o trailer dessa luta, fez uma entrevista rápida, com o Clock Unloaded. E nessa entrevista, perguntaram rapidamente para o Jones, se essa seria a sua última luta. E o Jones respondeu o seguinte, abre aspas, é provável sim, que essa seja a minha última luta. Aliás, mais do que provável. Então é isso, é por isso que a luta com o Poitain não vai acontecer, por isso que o Jones está tão amigável. Miltiti vai ser seu último adversário. Ou seja, está praticamente definido, que não vamos ter essa luta dos sonhos. Poitain e John Jones não vão se enfrentar. Por outro lado, Poitain deve ter ganhado, um aliado extremamente valioso, se não o aliado mais valioso desse esporte, para uma possível luta do Poitain, contra o Tom Aspinel. Se o John Jones vencer o Steve Miltiti, e se aposentar em seguida, o cinturão linear dos pesos pesados vai ficar vago. E o Tom Aspinel, como campeão interino, vai ser promovido a novo campeão linear. Ou seja, se o Poitain for subir para o peso pesado no ano que vem, ele vai enfrentar o Tom Aspinel. E olha só que baita aliado ele ganhou. Simplesmente o maior lutador de todos os tempos. Mas lógico, antes de pensar em Tom Aspinel, tem outra pessoa que o Poitain precisa se preocupar. E o nome dele é Khalil Hontri. Falta três semanas para a próxima luta do Poitain. Ele vai enfrentar o americano no UFC 307. E depois, caso ele vença, caso ele consiga vencer o Khalil Hontri, aí sim, a gente vê o que acontece e vamos ver qual vai ser o resultado desse treino com o John Jones. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. E aí